A agricultura brasileira está cada vez mais digital e tecnológica, mas nem sempre é possível encontrar mão de obra qualificada para lidar com tantas inovações que estão surgindo. É por isso que a especialização em novos assuntos se torna cada vez mais importante, principalmente para quem ainda está na universidade. Estamos na área experimental coxilha para um dia no campo. Esse tipo de atividade acontece duas vezes por ano, uma com as culturas de inverno e outra com as de verão. É a chance de aprender na prática tudo o que é ensinado em sala de aula. Para nós é um privilégio estar aqui, porque a gente consegue pegar com o pessoal que tem bastante experiência na área, o pessoal ali da Embrapa, mais de 40 anos fazendo pesquisa, e poder pegar e prestigiar isso e extrair um pouco do conhecimento do dia de campo é muito bom. Em prol de desenvolver tecnologia, em prol de inovação, em prol de pesquisas relacionadas à cultura do trigo, a pesquisas relacionadas a bioinsumos. Então, produtores, alunos, técnicos, vêm hoje aqui, vão estar hoje conosco, estão conosco hoje, e vão passar por diversas estações. Por aqui tem gente aprendendo e também gente ensinando. O Edegar faz doutorado e resolveu vir para o dia de campo para mostrar um experimento com os grãos de soja. Uma mistura simples, com água, açúcar e um tipo de bactéria que é capaz de aumentar a produtividade do grão. Nós utilizamos aí bactérias e fungos e agentes naturais que é para aumentar a produtividade ou para controle de doenças nas culturas. E aqui na nossa estação, hoje, a gente vai apresentar para os nossos convidados como a forma correta da inoculação de bread resolve em soja. O que seria isso? A inoculação é a forma como a gente coloca a bactéria em contato com a semente. E o bread resolve é uma bactéria que é capaz de fornecer nitrogênio para a cultura da soja. E a cultura da soja, ela demanda muito nitrogênio porque o grão da soja é muito rico em proteína e precisa de muito nitrogênio para atingir altas produtividades. Esse é um processo simples, é uma técnica de conhecimento geral, mas que, às vezes, no campo, o pessoal não faz corretamente e acaba perdendo eficiência. Traduzindo, bioinsumos são produtos de origem biológica, animal, vegetal ou microbiana, e que podem ser usados na produção. Essa prática é uma das tantas que são mostradas por aqui. Isso porque a ideia é discutir novas formas de exploração do manejo, que aumenta a eficácia das culturas, como é o caso do trigo. Com esse tópico, onde a gente aplica esses micro-organismos em prol de substituição ou complementação de adubação nitrogenada ou de fosfatada, controle de pragas e doenças e de modo a ter uma melhor rentabilidade das culturas e também melhores produtividades, com qualidade superior. Na região central, o destaque é para o trigo, que deve render uma boa safra neste ano. O trigo tem crescido muito, principalmente nos últimos anos. Foram anos muito bons para a cultura do trigo, em termos de ambiente e também de preço da cultura, que é um fator sempre que impulsiona o produtor a optar pela cultura do trigo. E é aquela cultura que está na nossa mesa no café da manhã e hoje com várias outras possibilidades de uso para ração animal, para etanol, exportação de trigo que se torna realidade, especialmente aqui no Rio Grande do Sul. Tudo isso também desperta o interesse de produtores da região, como é o caso do seu Marco André, que planta em São Pedro do Sul e veio para cá para adquirir conhecimento. A gente tem que estar em busca de novas tecnologias, novos conhecimentos para a aplicação no campo. Assim como a tecnologia vem evoluindo, a agricultura também vem evoluindo. A gente vem evoluindo a questão de produtividade, tentando melhorar o nosso trabalho lá no campo. Ao todo, os participantes passaram por nove estações. Cada uma com alguma temática diferente. Uma tarde para se discutir sobre uma agricultura tecnológica e mais sustentável.